Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Oi, oi, oi desgraçado É isso que tu queria, por essa tu não esperava Desce raspando o grelho na boquinha da garrafa Desce raspando o grelho na boquinha da garrafa Desce raspando o grelho na boquinha da garrafa Quer descer pode descer, mas toma cuidado com o foguinho Ta ligado aquele foguinho que vem na garrafa lá quando faz covo? Vai queimar o grelinho, vai queimar o grelinho.. Tu quer jack ou que black Tu quer Jim ou Sirox Desce com a xereca na garrafa de passaporte Desce com a xereca na garrafa de passaporte Desce com a xereca na garrafa de passaporte Terequinha 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 Terequinha